É muito boa de se trabalhar, tanto pelos colaboradores que te ajudam, te proporcionam vários conhecimentos que você não tinha antes, te explica e te forma como gente também, como pessoa. Aqui na Tetra Pak você mistura, você aprende na faculdade, sua movência cotidiana, no dia a dia. Onde o jovem, ele é submetido a alguns desafios, iniciando com desafios online e tudo mais, e depois desses desafios online, nós temos a oportunidade de selecionar os jovens e trazê-los aqui para a nossa organização. Dentro desse processo, nós temos aí o dia a dia de dinâmicas, entrevistas. Hoje o perfil do estagiário, para nós, é aquela pessoa que realmente busca a experiência, porque o estagiário, ele está dentro da universidade, então é a forma que ele tem de unir a questão teórica com a prática. Então essa oportunidade é o que a gente mais busca no estagiário. Então eles apostaram bastante no que eu podia contribuir aqui para a empresa, e está sendo uma via de mão dupla, né? Foi uma das melhores notícias do meu ano. Durante a minha graduação inteira, eu estou esperando esse momento de realmente começar a estagiar e botar em prática os meus conhecimentos. Eu acho que a Tetra Pak, ela tem uma visão de empresa como uma visão de mundo. É uma das empresas que eu conheço, que aplica o que ela realmente propaga. Esse protégio que é bom não é só com o produto da Tetra Pak, é com os funcionários também. Desde o momento que eu entrei aqui, sempre teve várias pessoas me ajudando, realmente me ensinando o caminho certo para fazer não só o meu trabalho, mas ser uma pessoa melhor. Então isso é muito forte aqui na Tetra Pak. Entender toda essa engrenagem que faz a empresa rodar é o aprendizado desses primeiros meses, e é o que eu estou levando para continuar produzindo as atividades diárias. E é isso que é olhado não só nos estagiários, mas em qualquer funcionário da empresa. Se você quer realmente dar sua contribuição, você tem que ser protagonista. Normalmente, o estagiário chega aqui sem saber muito bem onde pisar e sai daqui voando. Eles realmente se preocupam com o seu desenvolvimento pessoal. Então isso é muito bom para você desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então eu não sou vista aqui hoje só como estagiário, eu tenho. Eu sou vista como uma pessoa, Rafaela, como uma profissional, Rafaela. Eu recomendo mais do que tudo. É a experiência que eu acredito que a maioria dos universitários mais querem desde o momento que eles entram na faculdade. Música Música Legenda Adriana Zanotto